Olá a todos, Diego do canal Receitas de Pai. Ontem em seu Instagram detalhou a cirurgia no coração da pequena Manu. A cirurgia estava marcada para as 7 horas da manhã do dia 19 de fevereiro, mas foi realizada por volta das 12 horas e se encerrou por volta das 19 horas. Foi uma cirurgia muito delicada e difícil. Os médicos não puderam fechar o peitinho da pequena Manu, pois o coraçãozinho estava bem inchado. Manu foi enfaixada, sedada e colocada à sonda. As 24 horas seriam muito delicadas e cruciais. Após 72 horas, a pequena Manu iria voltar para a mesa de cirurgia para ser feito o fechamento do peitinho. Diego e Lorena contaram que já sofreram demais nesses 31 dias, que a cada dia era uma vitória de Manu. Diego falou que foi uma difícil experiência estar 31 dias em uma UTI, que ele acabou se envolvendo com a dor de outras famílias. Hoje, por volta das 7 horas da manhã, Diego anunciou em seu Instagram que foi feita a vontade de Deus e a pequena Manuzinha foi descansar junto ao Pai. Diego agradeceu muito todas as orações. Diego e Lorena, meus sentimentos para vocês e sua família. Que Deus seja um abrigo nesta hora de dor. Quero agradecer também a todas as mensagens positivas e orações que vocês deixaram aqui no canal.